Acabou, 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 chega, chega É bem melhor que tu, é bem melhor que tu É bem melhor que tu, é bem melhor Você, você, não me conheço, seu palhaço Eu vou te arrebentar Esse é o Bolsoninho, esse é o Bolsoninho Esse é o Bolsoninho, esse é o Bolsoninho Esse é o Bolsoninho Tchau, tchau 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 Bora daqui, Bolsoninho Carrega aí, seu bondão Seu bondão Seu bondão Fora, vai, voltão Está Vai, não vai, não vai